Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre investir em ouro. Você pode fazer como nossos amigos piratas faziam, comprar um monte de ouro, enterrar em algum lugar dentro do baú, fazer um X e daqui uns anos você vai atrás e tenta liquidar isso. Talvez dê certo. Mas, me perguntaram sobre investimento em ouro, se vale a pena, se não vale a pena. Eu vou mostrar aqui, basicamente, a forma mais fácil de você investir em ouro hoje e depois eu vou dar a minha opinião aqui e alguns pontos finais, beleza? Então, vamos vir aqui a tela no meu computador. Eu estou no site aqui e está escrito que uma grama de ouro vale R$ 407,26. Esse é o preço de uma grama de ouro, beleza? Beleza? Então, o jeito mais fácil de você investir em ouro hoje é através desse ETF. Eu, particularmente, não gosto de ETFs. Eles não pagam dividendos. Você só ganha com a valorização da cota. Eu prefiro outros tipos de investimentos. Mas, tem esse ETF aqui, ó. O nome dele, o ticket dele lá na bolsa está como Gold 11. Gold é ouro em inglês, né? Então, o Gold 11, ele fechou na sexta-feira a 13h29, ó. Se você ver aqui nos últimos cinco dias, ó, ele está tendo uma variaçãozinha. Se a gente pegar aqui, ó, um mês, ó, ele estava em R$ 12,75. Se a gente pegar aqui o último ano, ó, ele estava em R$ 9,71. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, os últimos cinco dias altas de 0,76. Último mês, uma alta de 5%. Últimos seis meses, já dá uma performance legal, R$ 26,45. E, no último ano, um aumento de 36,87%. Então, é um aumento bem legal. Esse é o jeito mais fácil de você investir em ouro. Você compra esse ETF de ouro. Se eu não me engano, ele está atrelado ao preço do ouro da bolsa de Nova York. Então, você compra esse ETF, o ouro sobe, valoriza. Você vende ETF e ganha dinheiro. Ou você usa para proteger a sua carteira ou qualquer outra coisa. Esse vídeo veio da ideia de um rapaz que falou que queria comprar a Golbo de Onze. Tem um outro jeito super legal também. Eles não estão me patrocinando. Mas, se quiserem me patrocinar, beleza. É... Você pode comprar ouro pelo Mercado Livre, ó. Uma barrinha de ouro de uma grama aqui, ó. Está custando, ó, uma grama de ouro puro, 24 quilates. Está custando R$ 639,00. Se a gente pegar que o preço do ouro está R$ 407,00. E eles estão vendendo por R$ 639,00. Então, já dá uma diferencinha aí, né? Ó, frete grátis e tudo. Então, você pode comprar aqui, ó. Tem barras aqui, ó, de 5 gramas de ouro, ó. R$ 3.195,00. Tem barra aqui de 10 gramas, ó. 10 gramas de ouro. R$ 6.399,00. Então, tem outras barras de ouro aí que você pode estar comprando. Ah, talvez comprar uma barrinha de ouro de uma grama ali, para ter como um souvenir, é até legal, né? Ah, eu tenho uma barra de ouro de uma grama. É até divertido. É um souvenir, um colecionável aí. É, não sei se vai ter muita liquidez, né? Ela vem tipo nessa cartelinha aqui, ó. E vai falando que é... Que é um ouro aqui e tal. É, frente versus as dimensões da barrinha. Então, é bem legal. O vendedor não tá me patrocinando, então vou parar de mostrar ele. Mas, algumas ressalvas sobre o ouro. E agora, já é a minha opinião. É, imagina que descobrem uma mina de ouro lá no fim do mundo, em algum desses países que a galera tá minerando. Não sei, na Ásia, na África, em qualquer lugar, aqui na América do Sul mesmo. Acham uma grande reserva de ouro lá. E o preço do ouro agora, que era R$407,00, cai pra R$200,00, cai pra R$100,00, cai pra R$50,00. Imagina se ouro vira cobre. Imagina se ouro vira alumínio. Ó, alumínio, ó. Essa latinha aqui, ó. Alumínio. Isso aqui não tem valor fiduciário praticamente nenhum. Ah, um quilo de alumínio deve estar em R$5,00, R$6,00. Então, se um quilo vale R$5,00, R$6,00, imagine quanto que vale uma grama de alumínio. Isso aqui vai pra reciclagem daqui a pouco. Mas, tem essa ideia maluca do Elon Musk, dos caras falando, não, tem ouro em meteoro, a gente vai lá e vai minerar o meteoro e vai trazer pra terra o ouro. Cara, não sei até onde isso é viável e tudo mais. Eu, particularmente, prefiro muito mais Bitcoin do que ouro. A gente pode até... Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui. Veio aqui na minha cabeça agora. De Bitcoin versus ouro. Eu não sei se eu vou achar. Eu acho que eu não vou achar. Mas eu queria ver o market cap do ouro. Market cap... cap... ouro. Então, tá. O ouro, que é um dos ativos mais valiosos do mundo, tem um market cap... Eu achei um valor aqui de 2022, falava 11,75 trilhões. Então, é... o market cap do ouro. Então, é... É, uma pesquisa mais recente está em 12,8 trilhões de market cap do ouro. Então, aí, alguma coisa de 13 trilhões... 13 trilhões de reais o market cap do ouro. Ah, market cap do Bitcoin... É... Deixa eu ver isso aqui. Então, tá, piazada. Achei essa informação aqui da Binance, ó. Bitcoin está um pouquinho em queda aqui. 64 mil dólares agora. Domingão também. Mercado meio parado, mas tudo bem. Então, é... Se essa informação estiver certa, ele tem... 1... 1... 1... 263... Bilhões. 1.263 a bilhões de market cap. Nem perto do market cap do ouro lá. É... Que é... Que são praticamente 13 trilhões, né? Tá bom que aqui está em dólar, mas pra você ver o quanto o Bitcoin ainda tem pra crescer, o quanto de Bitcoin ainda tem pra ir no mercado. Então, se você quer comprar ouro, quer comprar gold 11, quer comprar barrinha enterrada no seu quintal, é pura decisão sua. Pegue esse vídeo, assista, analise os fatos e tudo mais, se vale a pena ou não. Beleza? Então, esse era o vídeo de hoje pra vocês, se vale a pena comprar ouro ou não. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!